Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje mato o desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudou em mim Forra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto Dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ela grudou em mim Forra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando Eu canto em nome da cachaça, caranguejo Em nome do Vildo Bento Saturno Milionário Bora, era os Miranda Vai dançando, vai trabalhando, menino Vai trabalhando que eu vou dançar Ela chegou em mim e me falou assim Só no swing, vai Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudou em mim Forra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ela grudou em mim Forra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando Tem que respeitar o menino da rede Rapaz E não lhe dá mais Se com o cinco digital Agora eu lhe dei ao fio Vai, vai Vai escutar o repertório do menino É dançar porra beijando 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 Obrigado.